Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Not Included, da nossa base dos apertados, porém produtivos, e por que que isso aqui não está construído? Ok, então, eu estive pensando aqui, e eu tive uma ideia a respeito disso aqui, eu acho que eu posso mudar esse sistema, acho não, tenho certeza que eu posso mudar esse sistema, eu vou começar aqui desconstruindo, acho que eu posso melhorar esse sistema, não é só mudar, vou começar desconstruindo estruturas aqui, e eu vou mudar a maneira como eu vou utilizar isso aqui, eu vou tirar essas portas do mod, e vou usar as portas normais de 4 blocos, Eu quero ver O que que eu vou conseguir com isso Se eu for usar, eu vou usar assim, então, aqui é 4, 4, eu tenho que dar um espaço de altura, então seria assim, ó Dessa maneira eu deixaria todos protegidos, vamos ver se vai dar certo isso aqui, espero que não caia nenhuma chuva de meteoro agora Aqui Eita, caiu, só porque eu falei Aqui, 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 acabou meu aço, e aqui Vixe Maria Vixe, pegou E aí, isso aqui Eu deveria passar um cabo Assim, pegando daqui já, né E cabos assim Esse último vem até aqui Acabou meu aço mesmo? Beleza Só que não tem problema acabar o aço Por quê? Porque eu acho que fazendo isso Dá pra trocar as portas de baixo Fazendo isso eu posso trocar as portas de baixo Energia É essa energia aqui Ih, alguém fez uma bagunça aí Peraí que agora eu não posso olhar Ah tá, é a espiralidade 10 Não tem problema Isso já era esperado Vamos, carrega A gente vai mexendo isso aqui Finalizar isso aqui Pra depois ir pras Pras turbinas lá embaixo Acho que eu vou desabilitar isso aqui Um tempo, mano Esse foguete eu vou Vai descansar Vai, Vitor Você já viajou muito Ixi, rapaz A Mayane tá Tá bichado ali O oxigênio Olha, quase Fez uma bagunça E a Mayane tá sufocando ainda Cadê ela? Não, não tá mais Tá lá em cima Eles não conseguem construir a porta de cima? Consegue A escada aqui Permite que ele construa a porta de cima? Não permite que eles subam, talvez Essa escada aqui Eles não vão conseguir subir Aqui eu teria que fazer outra escada aqui Pra eles subirem Uma escada aqui Aqui eles sobem E uma escada aqui Acho que pra continuar construindo Eu preciso deletar as de baixo, né? Aí que é o que mora o perigo Mas eu preciso fazer isso Eu acho que dá pra fazer Quer ver? Como é que eles não vão conseguir andar Aqui em cima, né? Pra ir desconstruindo o restante Mas Eu vou construir na outra porta normal E eles vão conseguindo chegar lá aos poucos É quatro blocos Então cada porta são duas dessa aqui Eu não vou nem precisar energizar mais Isso aqui vai sobrar energia Posso tirar isso aqui Ficaram preso Ficou preso, quebra Ficou preso, quebra Ficou preso, quebra Quebra aí, mano Não é pra dormir É pra quebrar Eu tô arriscando pra caramba Fazendo isso aqui com porta normal Ah, droga Tem que quebrar aqui também Vamos lá Ajuda aqui, gente Se eu abrisse aqui Eles conseguiriam sair, né? Só por enquanto Esse aqui tá preso mesmo A Ieda tá presa mesmo O problema é que talvez Acho que esse aqui travou, hein? O Pedrão travou Aí Vai, Ieda Faça a vontade Já que eu nem preciso dessas escadas Se eu fizer Isso aqui, né? E agora Tá, eles vão terminar ali em cima Quem tá confinado ainda? A Ieda Não tá mais Saiu E agora O que que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que criar uma automação Que eu dei um Que dei um delay Nesse sinal verde aqui, ó Então provavelmente uma porta Filtro Uma porta filtro resolve isso aqui Vamos ver Espero que dê certo Porque se não der também eu tô lascado Porta filtro Porta filtro aqui E a porta buffer Ela filtra O sinal vermelho Acho que é isso Faz tanto tempo que eu fiz o tutorial da automação Que nem eu já lembro mais Mas é isso mesmo Ela vai filtrar o Será que eles construíram rápido as portas? Talvez não chegou a automação ali, né? Quem tá morrendo de fome? Maria Paula e a Suelen A Suelen tá aqui Mas já tá indo embora Três morrendo de fome Dois morrendo de fome Maria Paula e o Emerson Só faltam essas duas portas E agora eu vou setar aqui Pra Pro máximo 200 segundos 200 segundos Me parece um bom Um bom número Deixa o pessoal ir comer Maria Paula Como é que tá a sua situação de comida? 700 calorias Tá de boa Tem que deixar eles descansar um pouco agora, né? Porque eles trabalharam muito Pra Botar esse negócio pra funcionar aqui de volta Sabe o que eu preciso também pra garantir? Pra garantir Acho que eu precisava de mais uma antena Acho que eu precisava de mais uma antena Pra garantir Eu destruí um monte de porta ali Voltou o aço aqui? Material fabricado Aço 7 toneladas Voltou Aqui eles vão terminar essa parte Eles conseguem subir e passar por aqui por cima E andar aqui pra fazer tudo E eu continuo usando a mesma energia que eu tava usando antes Porque era uma linha de portas aqui embaixo Só que agora eu tirei a linha de portas de baixo Passei ela pra cima intercalada Então a quantidade de energia que eu tava gastando embaixo Eu vou passar a gastar em cima E eu removi Aquela quantidade de energia que eu gastava nas portas de 3 De 3 blocos Agora isso aqui pega essa altura aqui Olha lá Tá vendo? Eles pegam essa distância aqui Então a maior parte do regolito eu vou conseguir Detonar Eu só queria que funcionasse isso aqui Pra eu ver Se deu certo Os duplicantes tão descansando Eu preciso de mais uma antena Eu acho de sinal Acho que eu vou colocar aqui Uma antena de cobre E vou passar uma automação Ela tem que ligar junto com essa outra aqui Só que não pode ser cobre aqui no meio Fazer de aço mesmo Ela tem que conectar junto com essa aqui Pra fazer um Pra eu ter duas chances de detectar o meteoro Porque se eu ficar com uma chance só Pode ser que dê ruim Porque essas portas aqui de baixo Elas não podem tomar dano Então quanto mais chances eu tiver de detecção de meteoro Mesmo que fique em 0% Quanto mais chances de detec... Mano, eu tô refinando isso aqui cada vez mais Tá ficando muito bom isso aqui Tá ficando muito da hora É, esse foguete aqui Qual é o nome dele? Vênus Gênesis 5 Aí, Vênus Gênesis 5 Quem tá mais estressado é o Pedro O Pedro está com... Com nada Só tá com baixa moral Ou seja, ele não pegou praticamente nenhum bônus Eu já tô tirando o material daqui E jogando pra cá Esqueci até de comentar, né? Tô jogando o material quente aqui Já subiu pra 31 graus a temperatura do vapor E eu abri essa parte aqui de baixo Aí, ó Abri a parte aqui de baixo Aqui tem vapor agora Eu deixei entrar vapor por aqui Não tem problema E aí o próximo passo é trabalhar nessa área aqui Inclusive eu acho que eu deveria até já começar A tirar essas estruturas aqui Que eu preciso definir o ponto onde eu vou começar A trabalhar com esse magma E eu acho que eu vou usar esse mesmo retorno aqui, ó Pra segurar essa pressão Tirar aqui E vamos voltar lá em cima Quero ver qual que é a situação Construção Preciso finalizar Finalizar isso aqui Dá pra brincar, não E quando entra o sinal vermelho Ele deixa passar o sinal vermelho, tá? A porta-filtro Ou seja, quando ficar vermelho Tudo vai ficar vermelho Tá? E aí quando ficar verde Ele vai segurar 200 segundos Pra que aqui fique verde E abre as portas de baixo Então eu vou ter um delay de 200 segundos Na abertura da porta de baixo E aí eu resolvo o problema de cair Regolito aqui embaixo Sem escavar E aí dessa maneira eu não preciso dessas portas de cima Mas isso fica pra outro layout, né? Esse aqui eu vou deixar por enquanto Porque eu já construí mesmo Então tá de boa Vamos lá Chegando na metade do episódio E o negócio aqui não... Vamos lá, gente Vamos construir Eficiência é tudo Aí que beleza Eu queria... O que que eu queria? Eu queria ver o resultado disso aqui, né? Enquanto eu vou trabalhando lá embaixo O que que eu vou fazer aqui, então? Eu vou colocar um... Um aviso aqui Um notificador Que ele vai me avisar Quando ficar verde isso aqui Quando ficar vermelho isso aqui Ele vai me avisar Quando ficar vermelho é porque vai vir a chuva de meteoro, né? Então eu vou pôr uma porta não aqui É assim que carregar Meter uma porta não aqui Conectar aqui Que eu quero que... Traga pra cá a câmera automático Eu quero ver isso aqui acontecendo Quero ver qual vai ser a... O resultado Chuva de meteoro aqui, beleza Agora eu tenho duas chances de detectar o meteoro Entre 1 e 200 segundos eu tenho duas chances E quanto mais antes você fizer, mais chances você tem Tá? E mesmo que a qualidade da rede fique em 0% E mesmo que a qualidade do detector fique em 0% A chance de detectar de 1 a 200 vai ser dobrada, né? Aqui nesse caso aqui Tenho duas chances de detectar Eu quero que pause e dê um zoom Quando esse sinal inverter Agora vamos lá embaixo Aqui já era Aqui agora é só esperar pra ver o resultado Beleza Vamos lá O que eu tenho que fazer aqui agora, mano? Aqui Eu provavelmente vou ter que manter essa área Acho que eu vou criar um loop aqui de magma Se eu... Quantos quilos tem aqui? Não dá pra ver Mas tem mais de 600 quilos pelo visto É Primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é... Jogar esse magma pra cá, né? Acho que a melhor forma é com porta mesmo O que eu tenho de material aqui que eu posso usar? Tem nada de voframento Tem um pouco de amálgama Não dá Não dá Com as portas de ferro, então As portas de ferro dá Porta de cobre O cobre vai derreter, né? O ouro também O chumbo nem se fala É, não vai dar também com isso aqui Eu tenho muito voo framito Mas eu tô fazendo termita Então não Então não vai ser com porta, não Vai ser com bloco Vai demorar? Então, porque aqui é o seguinte Eu tenho já a automação aqui E o medo de tentar trancar uma dessas portas aqui E o duplicante abrir a porta Eu vou desconstruir essa daqui E vou trancar essa aqui Olha a besteira que eu tô aprontando Se liga Mas se eu colocar alguns blocos aqui Eu consigo fazer isso aqui ficar Mudar aqui, né? A situação Fazer uns blocos aqui de obsidiana Acho que eu consigo empurrar pra lá esse Ok, trancou, beleza Tá trancado Vamos ver se vai dar certo isso aqui Tem que fazer não aos poucos Porque senão Até agora não teve chuva de meteoro Se tivesse, o notificador ia me levar pra lá Então eu não aguardo pra testar A parte mais difícil já foi Que era construir lá em cima Agora o próximo aqui 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 Olha o magma caindo ali Olha o magma caindo ali Aqui 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 Não quer ir embora É Aqui Aqui vai ser microgame Microgame puro Como é que eu vou aprontar essas turbinas aqui Mano Na verdade Eu tô Acho que meio que eu já sei o que eu vou fazer Mas já foi já O magma já Já foi todo pro saco Vamos lá Tirar isso aqui É Eu não vou poder deixar o magma passar por aqui Super pressurizado Senão ele vai quebrar esse bloco Como é que eu vou controlar essa porta aqui agora Eu vou puxar um cabo de aço Que não vai derreter nem ferrando aqui Ele vai subir por aqui A porta vai virar Vai ter uma porta em pé aqui Então esse cabo vai passar por aqui E vai cair o magma Aqui Pode ser Acho que eu já Já vislumbrei aqui O que eu vou fazer Aqui vai ter porta Uma Duas Três Caramba Tem muito material quente aqui Eu tenho que tirar esse material quente daqui Tem que mandar ele pra cá Isso é É um cabo de aço gigante isso aqui Tem até nióbio ali Eles vieram trazer pros Pros robôs Eu tenho que tirar esse material quente daqui Porque isso aqui Ó Isso aqui tudo eu tenho que tirar Isso aqui é absalito Que tá quente também Como é que tá a temperatura do absalito aqui Mil Mil Tem que tirar tudo isso aqui daqui Não adianta Vai dar um pouquinho de trabalho Limpar essa área aqui Mas eu preciso limpar Eu não posso Alguém vai estressar Mas eu não tô nem aí Tiro isso aqui Tô fazendo de aço Se eu não fizer de aço Eu posso fazer do que? Ah, tem que ser de aço mesmo Não tem outro material Depois eu desfaço E pego o material Tá vendo aqui? Cheio de aço aqui no chão Então eu tenho que tirar Todo esse aço daqui Eu tenho que desabilitar Esses daqui de cima Cancelar isso aqui Por enquanto A retirada disso E desabilitar Esses daqui Porque eu tenho que tirar Aquele material quente Lá de baixo Beleza Enquanto eles vão fazendo isso A pegada é aqui agora Então E agora? O que que eu vou fazer Isso aqui se não for de aço? Ou eu faço com Três blocos De tamanho Acho melhor, né? Porque eu não vou gastar O meu aço assim Se eu fizer com Três blocos Pra cá Assim Eu consigo controlar A pressão Mas aqui vai ficar Com dois E aí eu teria que subir Isso aqui Mais um de altura Pra aqui ficar com três Aí passaria o magma Por aqui E aí aqui Ficaria com três também E aí ficaria perfeito Pra eu manter Essa altura aqui É Parece Parece um plano viável Vamos lá Coletar somente Tudo Prioridade 10 Tem alguém trazendo Alguma coisa pra cá? Se tiver Tá errado Não Então tá certo Deixa eu ver É Beleza Agora vamos começar A limpar aqui Tirar tudo daqui Tudo que tá quente Aqui eu vou tirar Porque não vai afetar A temperatura das turbinas E eu não quero que nada Que afete a temperatura Das turbinas Limpo aqui Tá vendo? Tá muito quente Isso aqui Tira isso aqui Do chão Aqui tá isolado Já Poderia só isolar Por fora Também Mas eu não quero Quero tirar o material Daqui Dá trabalho Vocês acham que é fácil? Dá trabalho Mexer nessa parte Debaixo Que é tudo muito perigoso Caramba Não veio nenhuma chuva De meteoro ainda Desde aquela hora Pior que não veio Ih a porta aqui Quebrou Vocês não conseguem Chegar ali Pra construir Deixa quebrada E meu outro foguete Tá como? Tá funcionando Duas Ih caramba Quebrou aqui A saída do hidrogênio Ah o cano aqui É de granito Era pra ser obsidiana 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 Que quebrou bem Na É o cano aqui De granito Porcaria Tá mas o foguete Decolou Isso que importa Vamos lá embaixo Estão aplicando A limpeza ali ainda Deixa eu escavar Isso aqui Pra evitar que eles Estão aqui Será que eles estão Limpando rápido Né Aí Limpar não é tão difícil Pronto Limparam tudo aqui E esse magma Aqui Ah derreteu Aqui na porta Aqui ó Pega isso aqui Tudo e traz pra cá Se der Pegue aqui Eu queria muito Uma chuva de meteoro Antes de finalizar Esse episódio Alguém Alguém constrói aqui Enquanto os outros Vão fazendo a limpeza Vocês não vão tentar Abrir essa porta Aqui não Pronto Assim ninguém tenta Passar E trancar A porta Ok Não precisa trancar Então tá bom Opa Chegou Chuva de meteoro Beleza Bem na hora Fechou Beleza O sinal Vermelho Automático Identificou Com bastante antecedência Tá vendo O que ajuda A fazer isso São mais de um Mais de um Detector espacial Mesmo que ele não tenha Visibilidade Tá Mesmo que ele esteja Coberto Ele detecta Nossa Você viu onde Meu Impossível isso Meu O cometa Passou aqui Como isso Velho Tudo bem Eu quero testar É o final Eu quero testar É a abertura Dessas portas Aqui Mas impossível Onde esse foguete Passou Impossível Impossível Vamos lá Por enquanto Tá tudo ok Esse aqui Vai ser o macete Dos 200 segundos Pra abertura Da porta Tá vendo Esse aqui Que fica aqui em cima Que é a cereja Do bolo Os duplicantes Vieram Consertaram A mentira Tá vendo Nem o grande Conseguiu jogar O regolito Aqui E veio um Bem aqui Que sacanagem Beleza Olha lá Os 200 segundos Aqui Olha lá O timer Dele girando Ali Lembrando que 200 segundos É um terço Do ciclo Cai o material Mesmo caindo Em cima Dele inteiro Aqui Um cobre o outro Com metade Do tempo Deu pra Mas eu vou deixar 200 segundos Por garantia Olha lá Limpou tudo Perfeito E vamos aguardar Agora a abertura 200 segundos Foi muito tempo Mas eu vou deixar 200 porque Às vezes Pode ser que A chuva Seja mais forte Mas parece Que um timer Um filtro Só de 200 É mais que o suficiente Tem alerta amarelo Ainda Ah Lá embaixo Do dispensador Volta lá Que eu quero ver Abriu Caiu tudo Mano Perfeito Agora Ficou perfeito Agora Ficou perfeito Porque agora Eu demoro Pra abrir Essas portas Debaixo Deve ter feito Isso desde o início Olha lá Caiu todo O regolito Aqui E quando Fechar Essa portinha Aqui As topeiras Vão arregaçar Deixa eu forçar O fechamento Aqui Agora que elas Começarem a soltar Esse regolito Vai ser um inferno Olha lá Tá vendo Da onde sai O regolito Lá em cima Aí Mano Ficou Eu acho Que foi a cereja Do bolo Essa mudança Essa porta Filtro Aqui salvou E aqui Você pode Aplicar Esse sistema Aqui agora Na sua base Mesmo sem mod Mesmo com Porque essa porta Aqui é a porta Normal Essa porta Ela é a porta Normal E essas portas Aqui você pode Fazer Reforçada É escotilha Normal Só que eu não fiz Porque eu não tenho Mais metal Mas você pode Fazer na sua base Com Mano Deu muito bom Isso aqui Perfeito Ali agora É só deixar rolar Vou até deixar O notificador Ali ligado E eu preciso Continuar isso aqui Agora Três de altura Essa porta Acho que eu vou Ter que mudar Ela É Eu vou fechar Isso aqui Não vou deixar Assim não Eu consigo Chegar pela Diagonal Aqui Eu consigo Quebrar Isso aqui Pela diagonal Acho que não Dessa altura Eu não consigo É melhor deixar Aqui Melhor deixar Esse oxigênio Quieto O problema É que Isso aqui Pode resfriar E se isso aqui Resfriar O oxigênio Vem pra cá Então é melhor Eu isolar Isso aqui Logo de uma vez Melhor não brincar Não Fecha aqui Isso aqui Eu vou ter que subir Mais um bloco Vou deixar Com três De altura Eu vou ter que subir Fecha Fecha Aqui Não deixei Nada aqui Não Não deixei Pode pegar Esse material Aqui também Que essa porta Aqui vai sair Tá me atrapalhando Tá no ponto Errado Sobe aqui Mais três De altura O magma Vai passar Por aqui Então eu preciso Dessa altura Aqui Assim Esse petróleo Aqui Vazou Aqui Fiz uns blocos Aqui Pra levantar O petróleo Pra ajudar Esse petróleo A descer Aqui Pra dar Uma resfriada Nessa área Aqui Tava muito quente Deu certo No final das contas Acabou dando certo Nossa Mano Olha onde o petróleo Caiu O que vai acontecer Se esse petróleo Ficar aqui Cancela Tem que tirar Esse petróleo Daqui Ih mano Zoou tudo Aqui O que aconteceu Estranho Hum Esse bloquinho Aqui Se eu secar O que nós temos Aqui Dioxicarbono Se eu secar Ele vai continuar Aqui embaixo Então não tem problema Outra notificação De meteoro Bom Beleza Eu vou arrumar Aquela parte Lá embaixo Ali do petróleo E terminar Ali a parte Da entrada Do Do magma E aí Quando eu fizer Esses três blocos De altura Aqui Eu continuo No próximo episódio Isso aqui Que essa aqui Vai ser minha saída Do magma Só que não era Para ter caído Nada aqui Embaixo Aqui Fazer isso aqui Tirar esse material Todo daqui Agora Fazer tudo isso aqui Tem que secar Tem que secar Isso aqui Tudo Essa bolinha D'água Aqui Essa bolinha D'água Aqui Para me Zoar Bom A gente Se vê No próximo Episódio Valeu E Falou É isso aí Pessoal Se você curtiu Não esquece De deixar Aquele like Se ainda Não é inscrito Inscreva-se No canal Dá aquela Balançada No sino Para ativar As notificações E compartilhe Nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo